A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte Um bate-papo sobre o marketing esportivo Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta Boa noite pra você ligado aqui na Bradesco Esportes FM Começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte E como sempre aqui ao meu lado, também na apresentação do programa O jornalista Alexandre Caralta Boa noite Caralta Boa noite Sérgio, boa noite ouvintes O Negócio é Esporte, fala hoje de uma tática Já muito bem sucedida lá fora Mas que só agora começa a ganhar corpo no Brasil O naming rights, como se diz aí no marketês Quando uma marca nomeia um espaço esportivo Aí fazendo uma jogada de marketing, não é Sérgio? É Caralta, é uma jogada de longo prazo Pra expandir a visibilidade da marca por meio de serviços associados Não só a uma modalidade esportiva Mas também a outras formas de entretenimento, né? E com a construção das novas arenas O mercado brasileiro começa a viver novas oportunidades Pra nomeação Pois é, Sérgio, aqui no Brasil Um dos primeiros casos aí do gênero Foi a Arena da Baixada em Curitiba Batizada em 2005 de Kiosera Agora a bola da vez é o Islands Park O novo estádio do Palmeiras Cujo valor do negócio é estimado aí em 300 milhões de reais E pra explicar como nasceu essa iniciativa E por que ela promete efetivamente Implantar aqui no país o casamento entre espetáculos variados E o conceito de shopping center Observado já em alguns dos principais estados do mundo A gente conversa aqui no Negócio Esporte de hoje Com o diretor executivo de gestão de mercado E estratégia da Alianse Seguros Felipe Gomes Ele também vai apontar os novos rumos da nomeação de marca Para o mercado esportivo aqui no país Mas antes, vamos a um rápido giro Sobre as novidades dos negócios esportivos A gente sempre comenta aqui no Negócio Esporte Sobre a importância da diversificação de receita Para os clubes de futebol Atento a isso, o Atlético de Bilbao Fechou uma parceria com a Telepizza Famosa rede de pizzaria na Espanha Para lançar a Athletic Club Pizza A pizza oficial do clube Mas parece que a torcida do time básico Não curtiu a novidade Depois da divulgação do acordo Surgiram nas redes sociais Diversos comentários aversos à parceria Por se tratar de uma empresa Sem ligação com o Bilbao E ao a filosofia de expandir as fronteiras da marca A Liga de Basquete Americana fechou um acordo com o diário AS Site de Esportes da Espanha A versão oficial da página eletrônica da NBA Passa a estar disponível em uma sessão especial do AS.com E ao acessar a versão espanhola do NBA.com O usuário é redirecionado automaticamente Para o NBA.es Desta maneira O AS espera pegar carona Nos 42 milhões De usuários por dia Que acessam o site oficial da Liga Especializadas na organização de eventos As ligas norte-americanas Pretendem expandir algumas táticas de conveniência Adotadas no Super Bowl A final do futebol americano Uma das iniciativas que serão provavelmente reproduzidas É o kit avançado de boas-vindas Que tinha acessórios contra a baixa temperatura Luvas, cachecol, lenço de papel E até mesmo um rádio Eram alguns dos itens desse pacote Copa do Mundo chegando E os clubes brasileiros aproveitam a popularidade da competição Para aumentar as receitas Em homenagem à seleção brasileira Corinthians, Santos, Internacional, Curitiba e Bahia Vão usar uma camisa amarela Na temporada de 2014 A ação é uma parceria dos clubes Com a Nike Patrocinadora da seleção Para trazer o espírito da amarelinha No estilo de cada time Formado em engenharia pela PUC-Rio Filipe Gomes é o diretor executivo de gestão de mercado e estratégia da Alien Seguros Com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas E pós-graduação em gestão de negócios e liderança pela Duke University Da Carolina do Norte, nos Estados Unidos Filipe atuou em áreas estratégicas e companhias como Aoi, Brasil Telecom, Embratel, Shell, entre outras Boa noite Filipe É um prazer recebê-lo aqui em mais uma edição de Negócio Esporte Boa noite Caralto Boa noite Sérgio Filipe, a Aliança fechou um acordo de naming rights Ou seja, de nomeação de marca Com o novo estádio do Palmeiras E eu de cara já começo logo perguntando para você Quanto mais ou menos foi esse investimento no estádio E qual o retorno? Só para a gente ter uma estimativa Esperada aí com esse acordo com o Palmeiras Bom, com relação a valores É uma decisão do grupo a gente não falar um pouco do investimento Que foi feito nesses 20 anos Mas essa é uma plataforma de marketing que traz muito retorno de marketing Tanto é que nós temos outras quatro arenas fora do Brasil Pelo grupo também que busca duas coisas Plataforma de relacionamento e gestão de marca Eu gosto de usar dois exemplos até não relacionados à Aliança Que mostram um pouco como efetivamente a marca melhora a sua visibilidade A sua proximidade com os clientes finais Se a gente olhar por exemplo o O2 Que é uma arena em Londres A marca O2 que é de telefonia Ela quando foi nomear essa arena Ela não estava entre as dez melhores marcas As marcas mais amadas Através de uma pesquisa chamada Brand Love em Londres E depois de quatro anos se tornou a quarta marca mais amada O próprio Palmeiras por exemplo Quando se associou ao Parmalat A Parmalat também não era uma marca Entre as dez maiores marcas de laticínios e tal E ao final chegou a segundo e terceiro lugar Em marca mais reconhecida Sim, é uma plataforma de relacionamento Nomear, arena principalmente Traz realmente muito retorno de marca E aí conta pra gente como é que surgiu essa ideia Então a partir dessa presunção De que se trata de um modelo bem sucedido Não só, quer dizer, no Brasil está relativamente ainda Está relativamente ainda engatinhando Mas lá fora já é um formato bem aplicado Como é que surgiu essa ideia De expandir para essas ações de naming rights aqui no Brasil? Bom, o grupo Allianz Ele começou através do estádio Allianz Arena Que as pessoas que gostam de esporte, de futebol devem conhecer Onde foi palco da Copa do Mundo de 2006 Do bairro de Munique, né? Exatamente, ao qual nós também somos patrocinadores E a partir daí percebeu-se duas coisas A primeira coisa é que você quando tem um nível de profissionalismo nos estádios Você volta a trazer os espectadores para dentro do estádio O que acontece hoje? A gente tem uma renda aí de, sei lá, 15 mil Em média de arrecadação num jogo de futebol no Brasil E também era parecido na Alemanha Antes desse movimento da Copa De você profissionalizar os estádios Melhorar e criar eles como verdadeiros shopping centers, né? Arenas que não só é para futebol, mas para show, evento e etc. E hoje em dia, quando a gente olha Na Alemanha, o público médio é de 45 mil pessoas Multiplicou por 3 E isso vai acontecer no Brasil Porque o Brasil é um mercado emergente E a gente chega lá em 5, 6, 7 anos Em relação aos mercados maduros A gente acaba chegando no nível deles Com um pouco de lag aí De tempo Então isso vai acontecer no Brasil E o Brasil é o melhor potencial hoje em dia De investimento no esporte e futebol Se você olha esses campeonatos na Europa Você tem 2, 3, 4 times Bons, né? Que geralmente ganham toda hora No Brasil, você tem zebras Que ganham e você tem times grandes que caem Então o nível de competitividade, de emoção É muito alto E o volume de paixão pelo futebol Das pessoas é muito alto Então o futebol está se profissionalizando E vai se profissionalizar cada vez mais E uma das ferramentas é essa Que é você efetivamente investir em name rights E nós estamos fazendo esse primeiro movimento É a única seguradora que fez isso no Brasil Entendemos que a gente está navegando no oceano azul E é uma plataforma da companhia Porque além do Allianz Parque aqui no Brasil Nós temos o Allianz Arena O Allianz Stadium na Austrália O Allianz Parque com K na Inglaterra E o Allianz Riviera na França Qual a diferença, Felipe, desses acordos Sobretudo na Europa E esse acordo firmado aqui com o Palmeiras? Olha, a primeira coisa é que o acordo não é com o Palmeiras Aí depende muito de se o estádio É da própria empresa que está nomeando Se o estádio é de uma outra empresa que está construindo Se o estádio é do time de futebol No caso do Allianz Arena, lá nós somos donos Agora, aqui no Brasil existe um acordo de uma construtora chamada W Torre Que fez um contrato com o Palmeiras Onde ela investiu todo o dinheiro para construir esse estádio E ela tem a concessão de 30 anos de utilização E o meu contrato de name rights é com a W Torre Com a construtora, não com o Palmeiras Nós temos uma boa relação com o Palmeiras Em outros tipos de ação Perfeito Felipe, já que você tocou nesse ponto Qual o impacto teve aquele impasse Em torno do Palmeiras com a construtora Para esse acordo? O impasse não impacta em nada a abertura da Arena Nem muito menos o bom andamento e o funcionamento dela Ali é uma questão de discussão, por exemplo, sobre cadeiras cativas Qual é o volume que efetivamente vai ser definido para cadeiras cativas O modelo de negócio É, a exploração do estádio provavelmente dito Não, a exploração está toda bem definida As partições entre as partes estão bem definidas Tem um pedaço que eles estão discutindo ainda Que é a relação das cadeiras cativas Esse é o ponto principal Então, se eles não definirem, por exemplo Como é que vai ser a venda de cadeiras cativas e o volume E a Arena abrir Não tem problema nenhum Porque as pessoas compram avulso O ticket na porta E cadeira cativa é para aquele fã Que quer ter anualmente aquela cadeira E é um pedaço pequeno da Arena como um todo Quer dizer, isso aí na sua avaliação Não vai chegar a respingar no consumidor final E portanto não representa um risco Para a imagem da marca que nomeia o estádio Exatamente Eles definindo ou não definindo Esse novo modelo de cadeira cativa A Arena vai abrir com um grande show Com uma grande partida de futebol do Palmeiras E vamos que vamos Bem, eu lembro que a gente está conversando Essa semana com o diretor executivo De gestão de mercado e estratégia Da Alianse Seguros Felipe Gomes Felipe, você falou ainda há pouco Que o Brasil vai chegar até um nível De profissionalização dos estádios Que vai levar a uma ocupação média Muito maior do que a gente observa hoje Atualmente nas arenas Aqui do Brasil Eu te pergunto O que é preciso para tirar esse atraso? Olha, na verdade A gente Não é que seja um atraso Mas a gente vai descobrindo as coisas boas Com os outros países Que inovam e arriscam Quando a gente olha para a Europa E para os Estados Unidos Por exemplo, na questão de name rights Eles arriscaram antes E criaram um modelo bem sucedido Eu vou dar um exemplo claro para você Quando você tem esse tipo de investimento Que nunca foi visto no Brasil Isso gera uma receita Uma grana Para o time de futebol Que melhora a capacidade dele De contratar melhores profissionais Que melhora a capacidade dele De receber seus fãs Dentro do seu estádio Com mais conforto De uma forma mais profissional Com a parte mais limpa Tudo isso Com o time mais forte Todos os times que competem no Brasileirão Que estão mais fortes com esse investimento E melhores jogadores Vão trazer mais atratividade Para que as pessoas assistam a televisão Por exemplo E vejam E as próprias canais Com mais pessoas assistindo Aumenta a audiência Aumenta o valor, por exemplo Do investimento em mídia Que algumas marcas querem fazer na televisão Todo mundo ganha Então assim Esse é um modelo já bem sucedido lá fora E que vai ser bem sucedido no Brasil É claro que Na teoria A lógica é perfeita Mas a gente sabe que Muitas vezes o problema não está No modelo de negócio Mas na própria gestão Você não tem Ali uma pontinha de preocupação Que às vezes Um acordo muito bem azeitado Um modelo de negócio bem desenvolvido Às vezes escorregue Uns vacilos recorrentes Aí de gestão Como a gente observa Não só no Brasil, claro Mas também no Brasil Apesar de todo o avanço Que a gente Há de reconhecer Aí dos últimos anos Olha Tenho que ser sincero com você A gente Sabe que O nosso meio Os esportes Futebol Ainda tem algumas coisas A evoluir E tem sim Problemas de gestão Só que assim De alguma forma A gente tem que acreditar E tem que arriscar Né E a gente decidiu isso Na verdade Os acordos Estão bem desenhados Estão bem definidos Entre as partes Suas deveres E seus direitos Agora Obviamente Que a gente tem que esperar Que as coisas evoluam Eu não vou Buscar acreditar Que o nosso esporte Os nossos dirigentes De futebol Não vão olhar Para fora E vão ver Que esse é um caminho interessante E respeitá-lo E fazer com que as coisas Melhorem E cada vez mais Seja bom para todo mundo Agora sim Temos problemas de gestão Sim Muito inclusive No futebol No Brasil A gente está conversando Sobre esse modelo Que já é muito adotado E bem sucedido Na Europa Não só na Europa Mas também nos Estados Unidos E que tipos de experiência Ou de ação De marketing Vocês pretendem fazer Ou pensam em fazer Em trazer Dessas experiências Da Europa E também dos Estados Unidos Aqui para o Brasil Olha Vou falar um pouquinho Da nossa arena Para te dizer um pouco Dessas experiências Um dos motivos Que fez a gente Participar E querer entrar Nesse projeto É que a maior empresa De entretenimento Do mundo A EG Foi contratada Para fazer a gestão Da nossa arena Ela tem mais De 150 arenas Eu creio No mundo Não só dona Como faz a gestão E eles são responsáveis Para fazer com que Um bom funcionamento E de alguma forma Mais eficiente Para tirar o máximo De relacionamento E frequência De utilização Dessas arenas Então eles tem Essa experiência Então eles vão trazer Vários shows Vai ter UFC lá dentro Pode ter jogos De NBA lá dentro Se você for ver Essa arena Ela é uma arena Que tem restaurante Tem estacionamento Tem lojas É quase que um shopping center É o conceito mesmo Do shopping center Exatamente O meu O meu medo Às vezes Como não só Jornalista E tal E crítico Mas é O meu medo Também como consumidor Torcedor É que às vezes Haja toda uma Incorporação Dessas conveniências Desses outros Como se diz Eventos E A joia da coroa Que é o futebol Que é o espetáculo De futebol Às vezes Não seja assim Tão bom Você acha que existe Esse risco À medida Como você falou Ainda há pouco Que os recursos Decorrentes Não só Da nomeação Mas de outras fontes De receita Do marketing Possam contribuir Possam contribuir Para a formação Dos times Com jogadores Mais talentosos Mais competitivos Você acha que De certa forma Esse risco De o futebol Provavelmente De ficar Em segundo plano Ele é um risco Desprezível Não Não acho que A gente tem 365 dias No ano E se a gente Olhar Não sei Paulistão Por exemplo Um brasileirão Dá 30 e poucos jogos Tem outros Dos 330 dias Que podem ser Utilizados A segunda coisa É que Com o profissionalismo Dessa arena Mais pessoas Se sentem seguras Em ir O nível de renda Aumenta Além do name rights O investimento Em name rights Então você traz Sim mais Retorno financeiro Para o clube Por exemplo Amistosos Todo mundo Vai querer ir Para uma arena Primeiro nível Que foi dita A melhor arena A arena mais espetacular Do mundo Por um site espanhol Para ver os jogos Um name rights Como o da Aliança A gente pode um dia Trazer o Bayern de Munique Para jogar Ou até outros times Que nós temos Em relacionamento Com o Palmeiras Que é um amistoso Lindo Que todos gostariam de ver Então sim Você gera outras Pontes de renda Agora Vou voltar No seu papo Anterior Que é a gestão Que efetivamente Aumenta os recursos Financeiros Para o clube Sim Se ele efetivamente Fará uma boa gestão Destes Para melhorar Seu time E a forma de conduzir É outra questão Felipe O nome da arena O Allianz Park Foi escolhido Pela empresa Com os próprios Torcedores Em uma votação Online É claro Que é impossível Agradar a todos A quem prefira Por exemplo Palestra Itália Como é que a empresa Pode lidar Ou lida Com esses conflitos Com os torcedores Digamos assim Mais tradicionais E também conservadores Para fortalecer A sua marca Olha Eu acho que a primeira coisa Assim Não dá para agradar Gregos e troianos A grande questão É qual o volume Dos gregos E qual o volume Dos troianos Então por exemplo 16 milhões De fãs Por exemplo Do Palmeiras Ter mil pessoas Reclamando Estatisticamente É nada Porque os outros 15 milhões 999 mil Gostam Então E geralmente Essa pequena massa É que fica De alguma Vou usar uma palavra Engraçada Que eu sou carioca Dando xilique Na internet Dando piti Piti E aí cara De uma forma Muito profissional A empresa Ela tem que ver Os dois lados O lado do clube E o lado dela O que for melhor Para os dois O Allianz Parque Que foi escolhido Com mais de 70% De votação Tem referência A Parque Antártica Que também é um nome Chamado pelo local Então nós estamos sim Fazendo uma grande Referência Ao Palmeiras E também Tendo um nome Que foi escolhido Pelos seus fãs Que nos agrada também O Palestra Itália Não era um nome Que efetivamente Uma agência De publicidade mundial Que nós contratamos Especializada em marca Que é a maior do mundo Para ajudar A escolher os sete De nomes Para serem votados Quem é que sabe mais Uma empresa mundial Que faz o ranking De marcas no mundo Ou mil pessoas Que efetivamente Dão piti Agora Dos três nomes Colocados Efetivamente Os outros Milhões De fãs Adoraram E era tão engraçado Você monitorar na internet Que tinha os próprios Fãs do Palmeiras Dizendo assim Pelo amor de Deus Amigo Estamos botando gravata Borboleta Tem uma empresa Que é Nome referência No mundo Isso em futebol Está aqui junto Quando a gente Vendo parceria Você está reclamando De um nome Então os próprios Palmeirenses Estavam de alguma forma Pedindo para os outros Que estavam dando piti Prestar atenção No nível de investimento No nível de parceria Que estava sendo construído Em 20 anos Então é aquela coisa O cara ganha Uma Ferrari E fala Pô cara Eu não queria amarelo Eu queria vermelho É mais ou menos Então não fica com a Ferrari Vermelha E anda de Fusca É mais ou menos Por aí Felipe Gomes Diretor executivo De gestão de mercado Estratégia Da Alien Seguros É o nosso convidado Aqui de hoje Do Negócio Esporte A gente faz O nosso primeiro intervalo É rapidinho E na volta O Felipe explica Se estão sendo planejadas Outras ações De interatividade Também com o público É rapidinho A gente volta Já já De volta aqui na Bradesco Esportes FM Com o Negócio Esporte Eu lembro que você pode Ouvir esse programa E também os programas anteriores É só acessar A nossa página Na internet www.onegociesporte.com.br Você pode também Curtir a nossa fanpage No Facebook E nos seguir No Twitter Anote aí O nosso endereço Do Twitter Arroba O Negócio Esporte Arroba O Negócio Esporte Essa semana Conversamos Aqui no nosso programa Com o diretor executivo De gestão De mercado E estratégia Da Aliãs Seguros Felipe Gomes Antes da gente Voltar com o Felipe Vamos ouvir o nosso Circuito dos Negócios Não perca o que vem por aí No Marketing Esportivo Está em cartaz No mercado municipal De São Paulo A exposição Seleção Brasileira De todos os tempos Com caricaturas De jogadores E técnicos Que passaram Pela Seleção Canarinho A mostra elaborada Pelo artista Dodô Vieira Fica em cartaz Até o dia 28 De fevereiro A Confederação Brasileira De Futebol Americano Traz pela primeira vez Ao país Doze jogadores Da NFL A Liga de Futebol Americano Dos Estados Unidos O programa American Football Without Barriers Está marcado Para o próximo Fim de semana No aterro do Flamengo No Rio O objetivo É expandir o futebol Americano Fora dos Estados Unidos E ajudar crianças Carentes Ao redor do mundo Com a proximidade Da Copa E das Olimpíadas Consultorias estimam Que o investimento Na área Cresça até 40% Nos próximos anos De olho Nessa demanda Crescente A Trevisan Escola de Negócios Lança em São Paulo O curso Patrocínio Esportivo As aulas Que começam No próximo sábado Abordam temas Como formato De patrocínios Retorno De investimento E técnicas De negociação Ainda falando De profissionalização Do esporte O Instituto Nacional De Estudos Jurídicos E Empresariais Lança o curso Especialização Em Gestão Do Esporte E Direito Esportivo Em Porto Alegre As aulas começam No dia 21 de março E podem ser acompanhadas Pela internet O curso Aborda aspectos Como justiça Desportiva Gestão E Marketing Esportivo Felipe Quando a gente Encerrou o bloco Anterior Comentamos aqui Sobre a escolha Do nome Que veio de Uma votação Online Com os torcedores E tal E aí eu te pergunto Essa é uma pergunta Recorrente A gente faz aqui Aos gestores E tal Como é que vocês Pretendem Trabalhar Essas ações Na internet Nas redes sociais Tem alguma coisa Já planejado Bem planejado Para isso Com certeza A internet Hoje em dia Representa Mais de 20% Dos nossos investimentos Em marca E com certeza A gente vai fazer Promoção E ou seja É um meio É um veículo Muito importante Para a gente Para a gente Ampliar A marca No país E a gente Vai usar sim E vai fazer Uma série de campanhas De premiação E a gente Tem muito conteúdo Para isso Como eu te falei Com o Bairro de Munique Tem o Alianza Arena De lá Faz o intercâmbio De lá para cá A gente tem pensado Muito Para consumidor final Para corretor Então sim Existe uma série De planos Mas é tudo novidade Para depois do lançamento Não posso adiantar Muito não Mas é Provavelmente Uma boa parte Delas É associada A o que a gente chama De marketing De relacionamento Levar O Consumidor Até Por exemplo Assistir A um jogo A um treino Alguma coisa Nesse sentido Exatamente Exatamente Porque agora Nós estamos na plataforma Grande Ele pode ir Para assistir um jogo Como eu te falei Se Deus quiser Um dia do Bayern Com o Palmeiras Ou um show Do Paul McCartney Porque de alguma forma Ele participou De uma promoção De uma premiação Porque ele é Um cliente fiel Porque é um Corretor de vendas Nosso Super parceiro E isso é uma Plataforma de relacionamento Além de marca Felipe Ainda nesse sentido E falando de modelos De negócios Boa parte dos consultores De marketing esportivo Acredita que em alguns anos Vai ser inviável A sobrevivência De um clube De ponta Sem um estádio Ou uma arena No qual ele possa Não só gerir Não só a venda Do produto principal Ou seja Dos jogos Do seu time Daquele time Mas explorar também Como a gente falou Há pouco Fontes diversificadas De receita Desde artigos licenciados Até outros eventos Você concorda Com essa projeção Um tanto Quanto fatalista Eu Sendo bem sincero Eu concordo Olha aí pro Real Madrid Olha pro Barcelona Onde efetivamente Eles fazem Mais dinheiro Com a venda Das propriedades Dos atletas Que não só ajuda A pagar O salário deles Como os custos Do clube Perfeito Essa tua análise É perfeita Aquilo que eu te falo De uma evolução Nós somos um país Emergente Com um potencial absurdo Talvez daqui a 5, 6 anos Estaremos parecidos com eles Muito bem A gente sabe também Que hoje em dia Cada vez mais O esporte Tem se associado Ao espetáculo Você mesmo Já ressaltou isso Aqui há pouco E o Super Bowl Sinto o Super Bowl Porque se tornou um ícone Foi disputado A final do futebol americano Foi disputado Recentemente E tal Além, é claro Da NBA Da Liga de Basquete Americana Que também promove A cada jogo Um espetáculo Queria que você Claro, eu sei que você Não pode adiantar detalhes Mas eu queria que você Apontasse um pouquinho Que aspectos Ou que exemplos Vocês podem seguir Nessa tabelinha Entre esporte e espetáculo Para tornar A Allianz Parque Mais atraente Para o consumidor brasileiro Olha, você tocou Num ponto Cara Que é o cerne da questão A EG Que ela Efetivamente Vai fazer a gestão Do nosso estádio Tem mais de 150 estádios Como o Staples Center Por exemplo Ela que faz Essas finais do Super Bowl Ela é a dona Do Los Angeles Lakers Ela, por exemplo É a responsável Pelo Grammy Awards No Staples Center Ela sabe fazer espetáculo Então a primeira coisa É a gente tem A principal empresa Que faz esse tipo de coisa Sendo a gestora Do nosso Da nossa arena A segunda coisa É que nós estamos Trazendo Vamos trazer Nós estamos trazendo A General Manager Que é a gerente geral Do Seattle Seahawks Que foi para o Super Bowl Que vai ser a gerente geral Da arena Allianz Parque Esse é o nível De comprometimento E de investimento Que nós estamos fazendo Para trazer Essa profissionalização E esse tipo De espetáculo Para o país Eles são os caras Que trazem A Jennifer Lopes O Paul McCartney Rihanna Rolling Stones Só para você ter uma noção Los Angeles Galaxy Deles Los Angeles Kings LA Kings De rock Deles Lakers De basquetebol Deles Eles são especializados nisso E são eles Que estão responsáveis Por fazer a gestão E criar esses espetáculos Então vamos ter sim Inclusive Trazendo E montando isso Sem ser futebol Por exemplo De repente Um espetáculo de NBA Como eu te falei anteriormente Ou de futebol americano Isso é uma coisa factível E que está sendo pensada Todo esse planejamento Ele Tem algum tipo De participação Do clube Olha Como eu te falei Dependendo De como é feito O acordo O nosso acordo É com a W Torre E a W Torre Contratou A SG Para fazer a gestão Do estádio Então assim Esse tipo de decisão Está sendo feita Com a W Torre Agora obviamente No contrato Palmeiras W Torre Existem sim Cláusulas Direitos E deveres Onde eles também Recebem parte Dessa remuneração Eu não tenho detalhes Do contrato Entre Palmeiras E a W Torre Mas com certeza Existe essa tríade Esse recebimento De retorno Sobre esse espetáculo A gente conversa Em o Negócio Esporte De hoje Com o Felipe Gomes Diretor Executivo De Gestão de Mercado E Estratégia Da Allianz Seguros Ainda falando Sobre conveniências E também sobre Gestão de estádios Particularmente Aqui sobre O Allianz Parque O estádio apareceu Como o primeiro colocado Em uma lista Dos 10 mais espetaculares Do futuro Elaborada pelo Sete Espanhol El Gol Digital Na prática Como é que vocês Pretendem honrar Esse reconhecimento Que serviços E conveniências Vocês vão garantir Ao torcedor E ao usuário Do estádio Felipe Bom vamos lá Primeiramente Só para você entender O nível de atenção E cuidado Com essa arena Quando a Aide Foi contratada Pela W Torre E ela tem mais De 150 arenas No mundo Ela modificou O projeto da arena Em diversos lugares Para melhorar A parte de cozinha E catering Banheiros Entradas e saídas De caminhão Para montagem de shows E desmontagem de shows De espetáculos Hoje é a única arena Na América Latina Que efetivamente É feita para Futebol E todo o resto Que existe Bom Falando das conveniências A W Torre Está fazendo Várias parcerias Com as melhores Marcas De consumo Por exemplo No Brasil Para estarem presentes Dentro da arena Desde a marca Mais premium De sorvete A restaurantes Com chefes Franceses Ou contratando A maior multinacional De catering Para fazer O nosso catering Que é a parte De comida Dentro do estádio Que é uma empresa Que faz as copas Do mundo Dos outros países Etc Então assim As conveniências Serão classe A Ok E a única arena Que vai ter Restaurantes Lanchonetes Estacionamentos Centros de convenção E etc Então é um shopping É um shopping Que vai ter Uma série De conveniências Sofisticadas E interessantíssimas Para o público final Não só Para a torcida Do Palmeiras Mas para o dia a dia Das pessoas Que vivem Pé-da-arena E para as pessoas Que vão lá De todos os times Para assistir Uma Madonna Ou assistir Um Paul McCartney Ou até um UFC Você diria então Felipe Que com esse posicionamento Com essa qualificação O ticket médio Vai mesmo subir Tende mesmo A subir E para levantar Aqui uma bola Uma polêmica Que foi levantada Recentemente Que volta e meia Volta à tona Em relação Ao que se chama De elitização Dos estádios A gente sabe Que o futebol Ele é o que é Virou o que é Porque Por conta Da popularidade Nos estádios Por ser um esporte De massa E sempre que se fala Em gestão De estádio E conveniências E diversificação De atrações Como aqui você está Acho que você listou Aqui agora Pensa-se Pô, vou pagar mais caro Isso vai custar mais Eu vou ter mais qualidade Supostamente E vai custar mais E aí O futebol Vai ficar mais elitizado O que você acha disso? Qual é a tua opinião? Eu acho o seguinte A primeira coisa Não é que a gente vai Que vai estar sendo elitizado É que um pedaço Da classe social Do país Vai voltar para os estádios Então assim Hoje em dia O que aconteceu? Se a gente olha Para uns anos atrás Boa parte da população Passou a ver na televisão E a outra população Continuou nos estádios Por falta de segurança Por violência Por não ter conveniência Você há de conviver comigo Que todo mundo Que vai para o estádio Nem todo mundo come Nem todo mundo Utiliza as conveniências Então ela está lá Para quem quiser utilizar E gastar com ela Então o que eu acredito É que com essa modernização Profissionalização dos estádios Uma classe que abandonou Os estádios volta Tá? Esta classe Obviamente vai consumir E vai utilizar Desses benefícios Mais do que as que atualmente Estão lá presentes Mas atualmente presentes Também não utilizam Então a gente vai ter Um somatório disso Agora a elitização Seria muito relacionado Aos tickets O quanto se paga Para a entrada Não sobre o que você Consome lá dentro Como um cheeseburger Ou almoçar Num restaurante francês Esse tipo de coisa Vai depender muito Da estratégia Do clube Com a construtora Estou falando Do Allianz Parque Sobre quanto do volume Daqueles ingressos Será mais caro E quanto será mais barato Porque é de interesse Do clube Ter a torcida deles Menos abastada Também lá dentro Claro Senão você esvazia o estádio E esse produto Que é o espetáculo De futebol Passa Se torna menos interessante Inclusive Para a televisão Perfeito Então O que eu volto a dizer Para você É que vai ter Uma estratégia adequada De precificação Dos tickets Para que se comporte Todo mundo Não mais apenas A população atual Que vai nos estádios E as outras Que com medo Da violência E pelo não profissionalismo E não nível de serviço Continuam em casa Entendeu? Felipe Por outro lado Embora o Allianz Parque Tenha sido apontado Como um dos mais Espetaculares Estádios do futuro Pelo estádio espanhol O estádio Não vai para a Copa Não está entre os 12 Da Copa do Mundo Que vai ser realizada Aqui no Brasil Que diferença isso faz Nos negócios Ou então Também Para o planejamento De marketing De vocês Nenhum A Copa É um mês A obrigatoriedade Da FIFA É fechar a marca Não pode aparecer a marca Para que serve? Só para dizer Que foi da Copa? E você Entende o que eu estou te dizendo? É um mês Eu estou olhando 20 anos Durante um mês Acontece alguns jogos Dois, três jogos Na arena Onde naquele momento Que as pessoas Que poderiam ver Minha marca Não veem Porque a FIFA Nos obriga A tampar Todas as marcas Porque não pode aparecer A marca O name right E só as marcas Que patrocinam A Copa do Mundo O que eu ganho com isso? Não, eu prefiro Até na época da Copa Botar um show Do Paul McCartney Lá e encher mais Do que o jogo De futebol da Copa É isso que eu ia te perguntar Durante a Copa E tal Vocês estão com alguma Ação De ativação De marco Ou de Ou de promoção Em estudo Programada? Não, olha Na verdade A gente está ainda Definindo o cronograma Final da obra E a conclusão Depois tem as autorizações Da prefeitura Para que efetivamente Possa se abrir as portas E tal Eu não creio Que nós teremos As portas abertas Durante a Copa Então por isso A gente até tem um plano Se isso acontecer Mas as chances São baixas de acontecer Então Não A resposta é não Felipe A gente sabe Que o futebol É campeão Em mover mentes E corações Envolve Claro Uma grande paixão Sem a qual Ele não teria Se tornado O que é O esporte O interesse Que esse esporte Tem aqui Principalmente Para o brasileiro Você acredita Que de alguma forma A associação Com o Palmeiras Possa causar Alguma rejeição Da marca Por torcedores De clubes rivais Isso é possível Olha eu acredito Que não Mais uma vez Lá fora não acontece Então eu acho Que o nosso país Amadurecendo Chegando lá Nos livros de maturidade Dos outros países Da Europa por exemplo Não vai acontecer isso Mas você concorda Que a gente não está nomeando Apenas um estádio de futebol Assim uma arena Multiuso Significa que eu vou ter Talvez 365 dias E 30 e poucos dias De futebol Eu posso ter até mais Shows, eventos E musicais Lá dentro do que isso Você acredita Que alguém De alguma outra torcida Não vai querer ver O Justin Bieber Ou não vai querer ver O Paul McCartney Ou não vai querer ver Um jogo de futebol americano Porque lá É uma arena A Allianz Ela é uma empresa Que patrocina O esporte Nós temos mais arenas E temos um time Que patrocina Que é o Bairro de Munique E onde é a sede Da companhia no mundo Na Alemanha Então a gente A gente apoia o esporte E está trazendo para ele Um centro de entretenimento Para São Paulo e para o Brasil Você acha que o calendário Do futebol brasileiro Que é Volta e meia É alvo de muita polêmica Muita crítica E tal Por parte tanto Da imprensa Quanto dos jogadores Técnicos Você acha que o calendário Brasileiro Do futebol brasileiro Pode de alguma forma Atrapalhar Essa programação Que se insinua Muito intensa De shows E espetáculos Na arena Olha Eu te digo o seguinte Eu não creio Que isso aconteça Porque a arena Foi preparada Para montar Rápidos shows E montar rápidos shows Se você for ver O projeto arquitetônico Ele é diferente De qualquer estádio De futebol Que hoje é um problema No Brasil Você vai para um estádio De futebol Não tem um espaço Para que o caminhão Entre dentro do gramado Monte Não tem banheiro Tem que botar banheiro químico Tem uma série de coisas Que atrapalha Shows que demoram Três semanas Para montar Se eu consigo montar Em dias Resolvi o problema Essa é a proposta Dessa arena Então assim Eu não vejo Muito problema Nesse processo Na nossa arena Na nossa arena Não acho que vai Atrapalhar Vou dar um exemplo Interessante para você Tem um filme Que mostra a EG Fazendo três eventos No Staples Center Ela monta Um jogo de hockey Do gelo Desmonta Faz um outro evento Que eu não me lembro O que é Desmonta E monta a NBA Para os Los Angeles Lakers Jogarem a noite No mesmo dia Esse é o tipo De experiência Que nós estamos colocando Na arena Eu não sei o resto Mas essa arena É completamente diferente De qualquer coisa Que alguém já viu No Brasil Muito bem Eu converso hoje Com o diretor executivo De gestão de mercado E estratégia Da Alien Seguros Felipe Gomes A gente faz o nosso Segundo intervalo agora É rapidinho Voltamos já Um Pit Stop O negócio é esporte Volta já Na Bradesco Esportes FM De volta na Bradesco Esportes FM O negócio é esporte De volta com o negócio é esporte Aqui na Bradesco Esportes FM Eu lembro pra você Que está nos ouvindo Que você pode ouvir Esse programa E também os programas anteriores É só acessar A nossa página Na internet www.onegociesporte.com.br Pode também curtir a nossa fanpage No Facebook E nos seguir no Twitter No endereço Arroba O negócio esporte A gente conversa hoje Aqui no nosso programa Com o diretor executivo De gestão de mercado E estratégia Da Alien Seguros Felipe Gomes Caralta Felipe Eu queria fazer agora Uma radiografia Desse formato Crescente O negócio Que já se consolidou lá fora E está começando aqui A tomar corpo no Brasil A nomeação de marca O naming rights Qual o percentual Mais ou menos Que essa estratégia Ocupa Dentro do marketing Da empresa Olha Esse foi um investimento grande A gente Como é que eu posso te dizer Tudo bem vai Algo em torno De 30% Falando um pouco De porque Que é Esse alto valor Dentro dos investimentos É que São Paulo Representa mais de 53% Do mercado de seguros No Brasil Então Falando de estratégia De marketing Cara Todos os grandes bancos Que tem seguradoras As seguradoras Desses bancos Surfam A onda do investimento Da marca global Do banco Então esses caras Gastam centenas E centenas E centenas De milhões de reais Então quando a gente Vai para as mídias Convencionais Vamos botar lá Na TV aberta Uma campanha Obviamente Que aquela seguradora Daquele banco Tem mais dinheiro Para botar mais vezes Em mais canais Então as seguradoras Independentes Como a Aliança Por exemplo Fica difícil competir Com aquele cara Que tem esse alto Investimento em marketing É fácil fazer marketing Com grana Né Você pode botar uma criança De 10 anos de idade E com 400 milhões De orçamento Ela vai se divertir Difícil fazer com menos Então Qual é o grande ponto? Eu necessariamente Enquanto responsável Pela área de marketing Que é um dos O head de marketing Que está comigo É importante A gente saber Invertir bem E de forma eficiente Fico eu brigando Nas mídias tradicionais Com grandes empresas Que tem um volume De investimento maior que eu Ou faço um movimento Inovador Onde a empresa Já tem experiência Que é uma plataforma Que é um estádio De futebol É uma arena multiuso Onde eu também Vou entrar em contato Com o meu consumidor final Com um nível de dinâmica Altíssimo No dia a dia do país E estou botando marca Porque não é só outdoor Mas é o dia a dia Porque é o maior estádio Estádio mais inovador Do Brasil E sozinho De uma forma inovadora Então eu estou fazendo Marca de uma forma Alternativa Inovadora Que me gera Um impacto muito maior Do que eu ficar brigando Com caras na TV Que tem muito mais dinheiro Que eu Então Felipe Quais os principais benefícios De um acordo desse tipo Do Naming Right Em relação a outros tipos De patrocínio A Alianza Ela tem algumas plataformas A primeira coisa A gente tem que entender Com que consumidor final A gente quer falar E esse consumidor final O que ele está interessado Sobre a nossa estratégia A gente percebe Que o consumidor Que a gente busca Que a gente quer se relacionar Está relacionado A esporte Entretenimento E notícias Dentro desses três tópicos Você pode atacar Em vários tipos de mídia Então você pode ter televisão Você pode ter rádio Você pode ter Magazines Que é revistas Você pode ter uma arena Para esporte Eu para entretenimento A gente faz um investimento Em salas de cinema Onde a gente é segurador oficial Tem o trailer lá Quando você for no Cinemark No Cinéplus Nós temos mais de 850 salas No Brasil Que a gente é segurador oficial E que a gente fala Com esses consumidores São 50 milhões de pessoas Que veem cinema Todo ano Então Eu estou atacando O tópico de entretenimento Com uma mídia diferenciada Que é o cinema Então existe uma necessidade De se definir Uma estratégia De marca Dentro dos tópicos De interesse Do teu público final Qual é a melhor mídia Ou qual é o melhor veículo Para se atacar Né É por isso que eu brinquei Que tem empresas Com muito dinheiro Que fazem de tudo Mas não tem uma estratégia Bem definida E tem empresas Que em virtude De ter um orçamento Não tão abastado Contra as demais Investem de uma forma Com uma estratégia Muito apurada Como nós Pois é E Felipe Muita gente também acha Que a nomeação Ela Basicamente se resume A você emprestar O nome da marca Para uma determinada Propriedade e tal E eu queria até Que você reforçasse Esse ponto Com alguns exemplos Esclarecendo Que não é Exclusivamente isso Envolve uma série De ações Quer dizer Você está muito mais Ligado ao uso Que você faz Daquele espaço Ao qual você associa O nome da marca Do que propriamente A exposição Pura Daquela marca ali Não é isso? Exatamente Cara Eu vou resumir A sua frase Que eu acho que foi Perfeita Não é um outdoor Só Aliás É o que menos Tem valor Uma marca estática Presa em algum objeto Seja um outdoor Seja um prédio Ou seja uma Uma arena Então é perfeito O que você disse E obviamente O que a gente busca É o dia a dia Essas pessoas Conviverem com a marca Na minha casa Ao qual eu nomei Onde elas vão ter Experiências diferentes Entretenimento E eu vou fazer parte Da vida delas Não é puramente um outdoor Escrito um nome Do lado de fora E falando em outdoor Felipe Para onde você acha Que vai caminhar A publicidade nos estádios Olha Aqui no Brasil A gente sabe Que a publicidade Hoje em dia Tem uma empresa Detentora Que efetivamente Vende aquela publicidade Que está em volta do campo Ali bem na base E tal Onde isso É mais um veículo Onde aparece No momento Que você está Tendo os jogos de futebol Dentro dos estádios Você também Tem os anéis Inferiores Anéis superiores Que aí as empresas Que nomeiam Têm direito A uma boa parte Dessa marca Exposta no estádio E quando esse estádio É mais utilizado Não apenas Para futebol Maior a interação Com o consumidor final Então olhando No meu caso Teve um nível De negociação Onde a gente tem Um pedaço enorme Da mídia exposta Dentro do estádio Inclusive os anéis Se você for para Um alianza arena Você percebe Que a marca Ela roda em volta Nos anéis Que divide as arquibancadas Os camarotes E tem um anel Bem inferior embaixo Que fica na base Da arquibancada Que também Tem marca E que também É filmado Durante o jogo Então existe uma marca Que é do estádio E uma marca De dentro do campo Que também O clube Gera o direito Para que outra empresa Venda Junto com Os veículos De comunicação E ainda nesse aspecto Qual é Você Comparou Com as arenas Lá de fora Os estádios Lá de fora Na sua avaliação Quais são ainda Os principais pontos Para a gente Avançar Em relação A alguns modelos Que estão Mais evoluídos Lá fora Ainda em relação A publicidade Nos estádios Olha Eu acho que a gente Tem que aprender Com eles Eu acho tão engraçado Que você lá fora Você vê A exposição de marca No pacote de pipoca Uma fila Que se prioriza Uma fila VIP Que também está patrocinada Eu acho tão engraçado Que você entra dentro Tem uma sala de convenção Com o nome de um banco Uma sala de pessoas Que fumam charuto Com o nome De uma empresa De bens de consumo E é isso que você está dizendo Eles fazem muito bem A cada pedaço Eles conseguem Fazer uma propriedade De marca Eu acho que é a evolução A gente não está lá A gente tem que aprender Obviamente a Alianza Ela tem esse know-how A SG tem esse know-how Mas eu digo Para os outros estádios Do país Eles têm que cada vez mais Olhar para fora E entender Porque isso gera dinheiro Gera recurso Para o clube As propriedades Os camarotes Por exemplo Que você tem Em algumas áreas 100, 200 camarotes Que são vendidos E são para as empresas As empresas colocam As suas marcas lá dentro E recebem os seus clientes Nós temos alguns Dentro do Allianz Parque Que vão ser nossos Isso é marca Isso é vivência de marca Um cliente final Com seus corretores Com seus parceiros É exposição de marca Realmente tem que aprender Eu te diria que Com exceção Do projeto que eu conheço Que é o nosso Que é o Allianz Parque Onde uma construtora De renome Teve a felicidade De escolher o melhor parceiro De entretenimento do mundo Que sabe fazer bem isso Na sua avaliação Eu sei que Quer dizer Você está mergulhado Claro Nesse projeto E tal Nessa investida forte Pioneira Mas eu queria que você desse Uma avaliação Mais geral Mais conjuntural Em relação Aos estádios No Brasil Não tem Alexandre Assim Eu acho que Continuaram fazendo estádios Com uma série de problemas E pecaram Assim Eu vou dar um exemplo Engraçado pra você A gente é bom Em algumas coisas E outras não Se me derem um ônibus Pra dirigir Talvez eu sem querer Vá atropelar uma pessoa Time de futebol É muito bom Pra construir time de futebol Não necessariamente Gerir estádios Eles são donos Contratem Quem sabe fazer Então não adianta Um estádio ser maravilhoso Reconstruído E o time Continuar achando Que vai conseguir Fazer coisas Que ele não sabe Não aprendeu Não pesquisou Então o grande ponto é Não adianta Um time de renome Construir um estádio De um bilhão De reais E achar Que vai conseguir Botar o show Da Madonna Lá dentro E achar Que vai conseguir Vender bem As propriedades Remarca lá dentro Achar que vai conseguir Dentro de um projeto Arquitetônico Colocar as cozinhas Os banheiros De forma adequada Que no Customer Journey Que é na jornada do cliente Quando ele sai Da arquibancada Ele já tem que dar de cara Com uma marca Ou com uma cantina Pra ele comprar cerveja E que tem um banheiro Pra ele fazer xixi Depois Senão ele passa no banheiro Faz xixi e volta E não compra Na cantina Felipe Falando em cerveja Aproveitando aqui O que você acha Da proibição Do consumo De bebida alcoólica No caso Principalmente a cerveja Nos estádios brasileiros Você acha que isso Representa um ponto A favor A evoluir Ou um retrocesso Enfim O que você acha disso? Olha Eu tenho minha opinião Particular Eu acho que Entretenimento Não necessariamente Tem que estar ligado A bebida alcoólica Mas isso é a opinião Do Felipe Não é a opinião Do estádio Não é a opinião Das empresas Que estão gerindo Eu acho que Muita parte dos problemas Da violência Está muito ligado Eu acho que a gente Tem que ter um nível De cidadania E para isso Tem que estar São Sem álcool na cabeça Essa é a minha visão Porque a gente Enquanto população Não somos capazes Ainda de ter Uma atitude de cidadão Na Europa Tem países Que as pessoas Que podem beber Até cair E não vai ter Nenhum tipo De problema De violência Eu tenho um exemplo Que eu vi A final de uma Champions League Saindo O Bayern de Munique Junto com o Chelsea E um torcedor E um torcedor E um torcedor do Chelsea Veio e falou Olha a próxima vez Vocês vão conseguir Foi falta de sorte Etc E as torcedoras Descendo juntas Sem ter briga E a pessoa do Bayern Falando Poxa legal Que pena Eu vi eles cantando E bebendo Numa praça E não teve uma briga Então é um tipo De maturidade De cidadania Que a gente tem que buscar Você diria Felipe Gomes Diretor executivo E de gestão De mercado Estratégia Da Aliens Seguros Você diria Que a violência Ela ainda é O principal risco Em relação A todo esse investimento Que tem sido feito Não só No Aliens Park Mas de certa forma Pra revitalizar O futebol Os estádios No Brasil Você diria Que essa é ainda A pedra no sapato Te preocupa isso? Sim cara Hoje em dia As pessoas não vão Pro estádio Com seus filhos Por medo Do que vai acontecer Infelizmente É o que aconteceu As pessoas De bem Que adoravam ir Estão se privando Pela violência A gente viu A última Da Tete Paranaense Nossa que coisa feia Com o Vasco Então todo mundo ali Eu sei que era uma situação Problemática Tinha time que podia cair E etc Mas cara Você está indo lá Ver um jogo de futebol Um esporte Tem família Claro Nada justifica Aquela barbárie E sempre quando acontece isso É um coquetel de fatores Nunca é um fator isolado Mas aí eu te pergunto O que fazer? Porque não adianta você Ter um plano Bem montado De investimento De gestão Da implantação De um conceito Efetivamente De shopping De conveniências Em que o futebol Está ali inserido Se não tiver Uma garantia De segurança Eu te pergunto O que fazer? Olha Eu Felipe falando Opinião do Felipe Que não necessariamente É um expert Em futebol Existe um nível De segurança E capacidade de controle Do detentor do estádio E capacidade de segregação Das torcidas Então De uma forma muito clara Entender como segregar Inclusive As principais torcidas briguentas Ir para o lado do clube Tinha que existir Uma capacidade muito grande De penalização De penalização Dizendo Você não entra mais Cara Nós não queremos você Como torcedor A partir do momento Que o torcedor Que faz esse tipo de coisa Entende que pode ser penalizado Pelo clube E que pode ser tirado Da torcida E que efetivamente O clube tem vergonha dele A partir disso Ele pode botar a mão Na consciência Além de todo esse processo De controle Rastreamento E etc Existe um fator de segurança Que você pode montar Num estádio desses Mais profissionais Que você consegue Reduzir e minimizar Mas na minha visão Felipe Tem que ter um pedaço Do clube também Que tem que ser incisivo E tem que ser duro Tem que ser realmente Até muitas vezes Passar da conta Na dureza Muito bem Eu converso Negócio Esporte Hoje com Felipe Gomes Que é diretor executivo De gestão de mercado Estratégia da Alien Seguros Felipe A gente está chegando aqui Quase ao fim Do nosso bate-papo Então está na hora do Apito final E no apito final de hoje Com o Felipe Gomes Diretor executivo De gestão de mercado Estratégia da Alien Seguros Eu começo perguntando Uma jogada de mestre Essa tentativa nossa Que é bem sucedida De fazer um marketing De um lado inovador Tendo um estádio Uma arena Multiuso E não só usando As mídias tradicionais Felipe, uma bola fora Manifestação que ocorreu Viver um momento Um momento único De festa Não estou dizendo Em matéria de organização Digo de festa De calor humano E de diversão Muito bem Quero agradecer A participação hoje Do Negócio Esporte Do Felipe Gomes Que é diretor executivo Gestão de mercado Estratégia da Alien Seguros Então boa sorte Para esse empreendimento Pioneiro Que ele consiga realmente Contribuir Para o que a gente espera Que é a profissionalização Do esporte Porque o esporte E particularmente Futebol Se torna Cada vez mais Aprazível Para o público Brasileiro Em particular Então um grande abraço Uma boa noite Obrigado Felipe Obrigado Alexandre Obrigado Sérgio Boa noite Felipe Muito bem Depois desse bate-papo Sobre Neme Ride Está na hora da nossa Caixinha de surpresas Toda semana Um destaque Da história Do mercado esportivo Como a gente falou aqui Hoje Sobre o acordo Entre o Palmeiras E a Alien Seguros Para a nova arena Do Verdão O Caixinha de hoje Lembra Um dos grandes ídolos Do time paulista O Edmundo O animal No comercial Da revista Placar Ele incorpora Um cantor de rock Vamos ouvir Vem cá meu bem Me dá um beijinho É muito rock'n'roll A bola vai rolar Nova Placar Com muitas gatas De arrasar Todo animal Precisa de carinho É a cara nova da Placar Nova Placar Futebol Sexy rock'n'roll Ainda nas bancas Bem Volta na próxima Volta na próxima segunda Sempre às 10 da noite Aqui na Bradesco Esportes FM Com mais um bate-papo Sobre o marketing esportivo E você também pode ouvir A reprise desse programa No domingo Às 9 da noite Uma ótima semana Para você E até a próxima Até lá Na Bradesco Esportes FM O negócio é esporte Com Sérgio Carvalho E Alexandre Caralta Com Sérgio Carvalho 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 Obrigado.